Economia é com ela, Juliana Rosa. Tudo bem com a senhora, não? Ah, olha, hoje devidamente instalada, sentadinha. Ontem eu abri a câmera, só que eu tava no meio do jardim do prédio. Aí eu acho que o pessoal da rádio achou que não tava um bom cenário. Como se você sobe a barra, né? Muito alto, entendeu? E aí fica difícil eu competir. Eu sei que é difícil, Juliana, mas aí eu me seguro nas minhas limitações. Eu tenho algumas limitações de cenário, né? Então a minha casa foi visitada pelo IBGE pra fazer o censo e foi excepcionalizada. Eles não cadastraram como domicílio, porque é um negócio indescritível. Imagina, todo dia um ambiente novo. São 250 programas por ano, 250 ambientes. Há quatro anos tem mil ambientes. Você quer dizer uma casa com mil ambientes, mas nem a de faraó, nem a de marajá. Não tem, é uma coisa incrível. Hoje, por exemplo... Você tá atrapalhando o censo. Tô atrapalhando, total. E esse ambiente que eu tô hoje é um dos menores que eu tenho aqui na minha casa. Deve ter uns 200 a 300 metros quadrados. O ambiente. Coitada. O ambiente. Mas na sexta-feira, Juliana, o Ineg na sua casa. A gente vai à casa do ouvinte, virtualmente, se você quiser ser candidata, você levanta de onde você tá. Tira uma fotografia do ambiente em que você aparece e eu coloco, e eu passo a transmitir o programa da sua casa. Pode fazer isso. Pode mandar sua fotografia. Juliana Rosa, nós não viemos aqui pra falar sobre isso, decoração, arquitetura. Viemos pra falar sobre economia. E tem notícia boa, é isso? Notícia boa a gente gosta. Tem notícia boa. A inflação é mais baixa. Boa tarde, então, pra todos, Débora, pro Fábio, pro nosso ouvinte também. A gente tem hoje a informação do IPCA, que é o índice oficial de inflação do país, com um resultado em agosto de 0,23%. É um resultado bem abaixo do previsto. A média aí das previsões estava apontando que o IPCA ficaria em torno de 0,28. Então, 0,23 vem bem abaixo. E você até tem uma aceleração da inflação entre julho e agosto, mas isso já era esperado porque a energia elétrica, em julho, teve um desconto que era pontual, porque teve um bônus da usina de Itaipu. Enfim, e aí a energia ia voltar ao preço normal, e quando você compara julho com agosto, ia dar uma subida. Mas tirando a energia elétrica, que aqui aparece como um dos destaques de alta, a gente vê também a gasolina, que já pegou uma parte, Oineg, do último reajuste da Petrobras. Foi mais ou menos na metade do mês de agosto. Então, esse levantamento já traz um peso, não integralmente, mas um peso do último reajuste da gasolina. O lado bom aqui é que alimentos surpreenderam mais uma vez para baixo, vieram com queda pelo terceiro mês seguido. A gente está tendo um ano muito bom de alimentos, por conta de uma safra agrícola recorde. A maior oferta de alimentos tem ajudado a reduzir os preços, principalmente das carnes, carne bovina e carne de frango. O ambiente internacional também tem ajudado. A China está crescendo mais devagar, então os preços industriais, minérios de ferro, também estão ajudando a puxar a inflação para baixo. O resultado, olhando aqui mais por dentro dos indicadores, ele é bom por todos os lados, viu? A gente tem não só o resultado em si mais baixo do que o previsto, mas a gente tem também os chamados serviços, que é o foco do Banco Central para poder continuar cortando juros, que é uma inflação que demora mais a baixar do que produto. Serviço, você não tem tanta concorrência, então mesmo que caia o consumo, por exemplo, de restaurante, a redução da inflação de serviço é mais lenta do que a inflação de serviço. E essa não só continuou diminuindo, como o resultado veio também abaixo do previsto. Tanto esses serviços, como outros recortes que o IBGE chama de serviços subjacentes, enfim. Então, quando a gente vai olhando aqui o detalhe do detalhe aqui do IPCA, tem notícias positivas aqui para todos os lados. Tem um outro pedaço aqui que eu estava vendo, que é a parte de gasolina, que eu acho interessante a gente, olhando para frente, só para entender, se a gente pode ter outro reajuste de gasolina ainda esse ano, porque o petróleo subiu, está lá a Arábia Saudita e Rússia segurando a produção, para poder valorizar o petróleo, é sempre um produto muito volátil. Então, esse indicador de hoje ajuda a manter as expectativas de inflação abaixo de 5% e até pode aumentar a projeção de corte da taxa Selic na reunião da semana que vem, em 0,75 ponto percentual. Mas como a gente tem esse risco de ter algum aumento a mais da gasolina esse ano, então as projeções não chegaram a ser alteradas, pelo menos as que eu recebi por enquanto, mantendo a projeção média em torno de 5% para o IPCA de 2023. Mas são boas notícias, viu? Bom, o importante é isso, é você trazer boas notícias, claro, trazer a realidade sempre, né? Às vezes um alerta sobre uma má notícia é tão importante quanto uma boa notícia, mas é bom a gente ouvir isso de você, Juliana Rosa, economia contigo, a gente volta a conversar amanhã. Valeu, obrigado. Um beijão, beijo a todos.